Ai! Que susto! Bom dia, amores de my life! Mais um vlogzinho aqui no canal. E hoje eu vim fazer uma coisa que vocês estão me pedindo muito pra voltar a fazer, que é vlogs em casa, uma da casa. Tá tendo uma obra, então relevem. Hoje é uma segunda-feira, uma da tarde, porque eu acordei umas 11 e pouco. Olha quem tá aqui. Sempre aprontando, né? Né, vida? E eu fiz mercado, acabei de fazer mercado pelo Rappi. Quem não sabe, o Rappi é um aplicativo que você pode pedir o que você quiser. E ele entrega na sua casinha, então eu faço mercado por lá, às vezes. Quem quiser, quem for novo usuário no Rappi, tem 300 reais de frete grátis. Com meu cupom que eu vou deixar aqui na tela, que é amorete. Usem e arrasem, porque é realmente incrível. Eles entregam assim, ó. Tudo em sacolinha separadinho. Então vamos ver o que eu comprei. Abobrinha, tomate, cebola, limão. Aí de banheiro tem algumas coisinhas. Isso aqui, ó. Eu queria muito testar essa pasta de dente, aí eu comprei. Gente, ignorem o barulho, tá? Mas senão eu não vou conseguir gravar. Algodão, queijo, creme de leite, arroz, óleo, detergente, batata palha, ovinho, batata. E é isso. Preciso lavar a roupa também. Ontem eu já coloquei tudo na máquina à noite. Então agora eu vou lavar, mas já tá tudo aqui bonitinho. Bora lavar a roupa. E aí Cô? Cô? Não. Não, não. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Esse deixa entrar, mas a gente não conseguiu nenhum restaurante. Chegamos na América depois de muito tempo. A gente deixou o Loi na minha casa. Nossa, que delícia. Deixou o Loi na minha casa. Você traz ketchup, por favor? A gente deixou o Loi na minha casa. Viemos comer. E eu tô balanceada. Eles vão comer hambúrguer, eu vou comer salada, mas eu tô comendo uma batatinha. Ai, meu Deus. É horrível ter que mexer só de cá. Não tem que mexer pra cá, vai. Feliz? O Loi vai pagar tudo, porque a gente tá sem dinheiro. Nossa, claro, gente. Tô rico, milionário. Venho na mega essa semana. Vou fazer uma festa pra Gabriel mandar chamar todo mundo, tá? Tudo encobriado. A Gabriela dando uma de fogliese. Gabriela. Já vou roubar uma, já. A Tarina nem se pôr com a comida dela. Bem apimentada, viu? Um molho? Três e meia da manhã. O que vocês vão fazer? Vou passar a cama. Por quê? Porque o neném tá passando frio. Gente, tá muito frio essa parede aqui, ó. Em cima da janela. Tá muito frio. Já aconteceu tanta coisa hoje. Já tentamos trolar a Catarina. Você acha que a gente deixa lá? Não deu certo. Deu assim pra gente virar e ver a porta? É. Então ali, né? Porque tem tomada aqui. Tá, então. Você pode dar licença? Eu posso não participar e só filmar? Só. Tá. Não, na verdade você fica de casa. Tá. Deus é mais. Olha as horas. Olha. Gente, comprei um hack novo. Esse é o meu novo hack. Obrigada. E eu ainda falo. Não. Pode ficar quietinho. Tudo. É isso. Tá passando na minha orelha. Muito fascista. Gente, é isso. O Léo tá indo embora. Vou nanar. Aqui são quase 4 horas da manhã. Mas antes eu vou tirar essa make. Escovar os meus dentes. E criar coragem, na verdade, pra isso. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like. De se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito. E comentar aqui embaixo o que vocês querem ver. De vídeos no canal. Tchau. 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 Obrigado.